Olá pessoal, mais de 300 pacientes da rede municipal de saúde fizeram exames de endoscopia, digestiva e colonoscopia em uma clínica particular de Santos. A Prefeitura contratou a clínica para diminuir a espera pela realização desses exames. Serão feitos mais de 4 mil procedimentos solicitados pelo Ambulatório de Especialidades. A Prefeitura apresentou nesta quinta-feira o Plano Diretor de Turismo, que vai orientar as ações do setor nos próximos anos. Com isso, a atividade turística entra oficialmente na agenda econômica da cidade. E Santos vai ganhar o primeiro espaço de conservação ambiental da cidade. A área de 52 mil metros quadrados fica no Morro da Cachoeira, situado entre o Morro da Nova Sintra e os bairros Caneleira e São Jorge. O local que terá visitas monitoradas abriga 100 espécies vegetais e 87 tipos de pássaros. Até a próxima!